O Didi Medina E aí, moleque? Tu tá de brincadeira Toto o cu na reta Jack Bêbado não erra o caminho de casa Dias do nove também não erra na produção Faz respeito, faz respeito Faz respeito, faz respeito A novinha tola, a novinha tola, a novinha tola Bota a fã barulhinha, porra, Medina Vai na onda, vai se fã no caralho O Didi Medina que manda eu chamar A piranha pra curtir Hoje é do nove que manda eu chamar A piranha pra curtir Então aponta a sua amiga Pra você se divertir Ó, aponta, aponta, aponta a sua amiga piranha Se tu quer acusar tua amiga agora Então responde aí A piranha tá onde? A piranha tá aqui Faz a piranha tá onde? A piranha tá aqui A piranha tá onde? Ela te chama de piranha direto porque olha só como tu fica Tu senta na pica, tu trava na pica O Didi Medina que manda eu chamar A piranha pra curtir O Didi Medina que manda eu chamar Hoje é do nove que manda eu chamar A piranha pra curtir Então aponta a sua amiga Pra você se divertir Pra você se divertir Ó, aponta, aponta, aponta a sua amiga piranha Se tu quer acusar tua amiga agora Então responde aí A piranha tá onde? A piranha tá aqui Mas a piranha tá onde? A piranha tá aqui A piranha tá onde? A piranha tá aqui Mas a piranha tá onde? A piranha tá aqui Ela te chama de piranha direto porque olha só como tu fica Tu senta na pica, tu trava na pica A piranha tá aqui É o palhácio dos Mandela